Música Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Thiago do canal Brothers SP Bom galera, estamos de volta aqui no ARK, estou aqui na companhia do Rafael Salve aí galera, beleza? Bom, estou também aqui, não onde está no jogo, mas está o Falcon Fala aí galera, beleza? E com o Welton, querido E aí galera, beleza? Bom galera, então hoje vamos mostrar aqui a nossa base Ela foi destruída, fomos atacados A gente não tinha colocado em um vídeo nenhum, mas a gente estava... Eram os aliados lá do Excelência e do Total Army lá do Chris e do Jean Eu acho que eles não chegaram nem a fazer nenhum vídeo Foi só mostrar a nossa base, né? Uma vez, né? Sim Será que vocês viram lá que o Excelência gostou do Falcon E do Kirito também Bom, vamos mostrar aqui como ficou a base A gente está mostrando mesmo, não é dando spoiler nos caras Mas pelo que eles falaram lá, pelo que o Excelência falou, eles não vão continuar a série mais Nem nesse servidor, nem em outro Então, eu vou mostrar aqui para vocês Eles não vão nem mostrar, na verdade, pelo jeito que ele falou Olha o tamanho da base, né? Aqui era a base de metal Quando eles vieram visitar a nossa base aqui, não tinha essa parte de pedra Aqui no outro dia, em um dia a gente fez essa base todinha aqui em volta, né? No farm, né? De madrugada É, sobrou nada É, sobrou até bastante coisa, para falar a verdade, né? É, a base aqui está praticamente inteira, né? A base está praticamente inteira, né? De metal, aham Sobrou nada por dentro, né? É, destruíram as coisas, né? É, mas é que destruíram a maioria de madeira, né? Porque aqui, ó, o grill ficou Só destruíram o fabricator É, o fabricator E os baú que tinha aqui em cima O puleiro das águas ainda ficou metade Vou mostrar lá atrás, lá para a galera ver aqui também, como estava Ou seja, os caras raidam, mal raidados É, na verdade, os caras só verem para comer os bichos mesmo Para acabar com a palhaçada, na verdade É, também, eles também contaram um pouco Que a gente não tinha estrutura para defender ainda, né? Estava muito cedo e Pode ser que a galera lá atacou alguns bichos aí E serve o oficial É complicado Você mexeu com um, mexeu com todos É, verdade Ainda mais aqui que ninguém Ninguém atacava ninguém, pelo menos pelo que dá para saber, né? Dá para ver mais ou menos aí Ficou de diano que jogava aí O que? Ficou de diano que a gente jogava aí E ficava de boa Os caras até ajudavam a gente É, então Tinha até uma outra tribo que era Parceiro aí também Não tem como mostrar lá em cima da base, né? Tem bastante planta lá em cima Mas não tem como Porque não tem asa para voar aqui mais Nenhum cheat Nenhum cheat, né? Não Bom, vamos Aqui não tem muito o que mostrar É só mostrar a destruição mesmo, né? É Aqui nessa parte aqui Tinha um berremute, né? Aqui na frente É, então Bom, vamos lá na Vamos lá na alta basinha Depois a gente vai na do pântano Aham Aqui tinha um Aqui era um de pedra e um de metal, né? Aqui na frente também, ó É, aqui tinha um berremute de pedra e de metal Acho que a gente não tinha mostrado ainda em vídeo, né? É, nem nós Nossa, eu tô Não Beleza Isso aconteceu Foi no domingo, né? Domingo Foi, foi a raciocínia Foi sábado Foi sábado, né? Foi sábado Sábado de madrugada, é Mas era domingo de madrugada É sábado de domingo E a gente não fez vídeo também antes pra não dar spoiler nos caras, né? Vendo o que eles iam decidir, né? Então Como Deu a entender que eles não vão mostrar aqui Porque o SNS fez um vlog ontem, então Vou mostrar aqui pra vocês, né? Como ficou A base Vão por cima, olha E por baixo é perigoso Tô pegando algumas coisas pra comer aqui Foi uma pena porque não deu nem muito o que ajudar os caras, né? É, porque na verdade a gente Nós nos unimos a ele E até então a gente tava focando só na defesa da nossa base Porque os caras ainda não tinham falado o que eles queriam que fizesse e tal Como que eles iam montar a base deles lá E como eles já tinham começado a montar, né? A gente não ia dar palpite, né? Tem uma águia aí, já tem um cara com uma águia aí, ó Ah, ele foi embora Ah, ele foi embora Acho que ele nem viu Aê, vai embora Tá com medo Tá com medo aí, né? Turma da bombinha Tá com medo? Aham Turma da bombinha É, foi pegar o coitinho, só Nossa, o cara vim buscar nós aqui com o coitinho Essa brincadeira, hein, mano? Né? Até um pronto lá Até um pronto selvagem que ele vai dar a base ali, ó Ó, doido Até os bichos selvagens tá contra os caras Todo mundo contra Não é nem contra nós, né? É contra os caras mesmo É, contra nós, né? A gente tá na mesma tribo do que eles É, mas nós, pelo menos nós aqui mesmo Tá de boa no seu vídeo É, vamos entrar aqui É, tá como Ghostface A galera, tipo, vai achar Ah, mas a tribo dele não era Ghostface Era Mothership É, a gente mudou o nome da tribo Tentando... É... Sei lá, é um... Desespero, né? 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 Aham 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 Aham, aí a linha aqui Galinha dos cara Aham, mas tem uma coisa aqui Não tem nada aí, galera O que foi a primeira base que eles fizeram? Ah, tem um chão de metal Sim, foi, foi Ah, tem uma partezinha de metal O pronto tá por aqui, dá não se for ver Tremendo tudo aqui Ficou a base desse cara aqui Bom, meu que tem ali Nossa, não sobrou nada Até os dodôs, os caras matou Vê se tem alguma comidinha aqui no coxo Oxi, tem nada Não tem nada Tem uns metal aqui Aham, a gente tem metal Pra queimar aqui em cima da forge Pô, os caras não pegam os metal? 55 Cara, não precisa disso, né? Toma banho Colocou de subir aqui 55 metal, não dá pra fazer nada Aí, ó Tô aqui na laje aqui, ó Os caras fizeram a laje Deixa eu ver Será que os caras Subindo aí Fizeram destruíram Mas não destruíram Tipo assim, tudo, né? Tipo assim, vieram só pra destruir um pouquinho Matar o que tinha de bicho só Ah, mas Não adianta também Pra que vai ficar gastando Tempo Perder tempo, né? Na verdade, perder tempo e recurso, né? Aí Oi? Tempo e recurso Ah, sim, é Uma coisa que tava controlada Não tinha necessidade de destruir tudo, entendeu? Bom Eu vou descer a escada aqui certinho Porque Eu não posso perder vida, né? Tá ótimo Bom, vamos lá na outra base lá do pântano Lá? Vamos lá? Vamos dar um corte, né? Não, senão fica muito longo o vídeo Pode, pode ser Vamos Vamos ir até lá Quando a gente chega lá A gente volta, então Consegui chegar lá Vivo É A hora que a gente chegar lá A gente mostra Galera, vamos dar um corte do vídeo aqui, então E Aguenta aí que já voltamos Galera, voltamos aqui A base dos caras Dos caras O pessoal lá da excelência Que eles fizeram tá ali Vou lá mostrar pra vocês Como ficou, né? Ixi, nem o bairro Quem tá mais aqui? Poxa, não dá pra passar rápido aqui, não? Ah, tá, tem coisa Ixi Tá uma filômia Corre, 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 corre Pio Piômia? Você tá correndo a piômia? Eu pensei que era um crocodilo Ah, tá Tava do badal Tava a cabeça pra fora Achei que era um crocodilo Um jacara Pegar umas frutinhas Pegar umas frutinhas É Vamos ver que horas aqui é 12, 3 horas já Então, vou mostrar aqui Aproveitar que tá de dia Vou abrir o servidor pra galera aí Não entendi Abriu o servidor pra galera Se eles quiserem se vingar aí Não, não Também não Não, eles já colocaram Pode falar Eles colocaram aonde? Colocou O excelência colocou No comentário do vídeo Ixi, ó Fudeu Foi Ixi, a ti tão boa Cobra, cobra Oh my god Oh, eu subi aqui, ó Ela subiu atrás de você Só pra te avisar Ah, legal Ai, caralho Tem outra aqui Oh, meu Deus Esmaio? Ah, eu que esmaiei Quem poderá nos ajudar? Socorro Socorro Vai lá, escorre Vai lá mostrar A base lá desse tipo Universal Masterchef Até os bichos Tão contra a gente Sobe, sobe Eu tô fugindo dos bichos aqui Morreu até Desmaiei, pô Estou escutando barulho de música aqui É tenso demais É o foco Tem que dar essas coisas É, ué Consegui entrar Ah, aqui era o Kronos Tava fazendo, né De metal já Ah, tem bastante metal aqui Já, hein Aí, galera Aqui é a base Aqui onde O pessoal lá da excelência Construiu, né Os inscritos deles Na verdade Eles tinham construído aqui, ó Tudo estourado Os caras vinham aqui pra Acabar com tudo Os caras são maus Estou novo Estou novo Que cê te dá pra pegar essa Esses gringos rebeldes É, esses gringos aí Todo PVE Tudo, tudo juntinho aí Todos alienados Aí, galera Como ficou a base Totalmente destruída Agora tá dando respaldo de bicho Pra caramba aqui Como que se fazer pra subir aqui Tô tentando chegar aí, mano Não sei se eu vou conseguir, não Não, eu tô mostrando aqui pra galera Nossa, subiu um trilho aqui no meio pra passar Ele tá pega Tá uma cobra lá embaixo Vai falar que você vai voar aqui também Vem me pegar aqui em cima, ó Vagabundo Eu sei quem mandou vocês verem aqui Eu sei quem foi Tem certeza Tem certeza se for os alienados Olha, eu achei pedra Achei Achei a calça Que estão defendia Olha, Thiago Achei crossbow aqui, mano Achei crossbow Achei foice Achei flecha O pessoal deixou Agora a gente até não passa Não morre, quer dizer É, também você tem pedra E tete Fibra aqui também Então é a base de escada Pra aqui Mostrar mais um pouco Pra vocês Cadê a parte de cima Essa aqui é a parte de cima Que eles tanto falavam Que sobrou 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 Fazia nada, né É, eu acho que eu vou ficar Por aqui mesmo Matar a cobra Eu já desmaiei Mas a última A última já me matou Última vítima Aqui no server Cadê ela? Fugiu já? Correu? Ah, ela correu Deixa ela ir embora, galera Deixa ela ir embora Já mostrou aí? Tô mostrando aqui Tô tentando mostrar O máximo possível Aqui Vamos ver nas forjas Aqui, ó Não tem nada Os caras todos saqueadores Aí que invadiram É Esse foi o fim Mais um fim Precoce aí, né Fazer o que, né? Ah, tá bom, né? Tá bom Aqui já mostrei Bastante Já, já Foi isso que aconteceu Portas que não levam a nada Não levam a nada A lugar nenhum Ah, tô quase morrendo aqui Então eu vou finalizar o vídeo Aqui É, então É, também Agora a gente vai jogar No server da gosto, né? Agora vamos jogar Por enquanto A gente tava pensando Em começar o oficial Por enquanto não, né? Eu acho que não, né? Não Por enquanto não Mas se você não serve 108 Pra jogar Falar a verdade Céu de novo Vamos ver Mas quem quiser Quem quiser entrar No 108 Também tá o link Aí no vídeo anterior Do Ark Mas vou deixar nesse também Se quiser entrar Pra jogar com a gente Aí só Tá bem É bem vindo Mas a gente nem sabe Se a gente vai entrar Não Ele quis dizer Não Não dá gosto Foi, tchau Não dá gosto Dá gosto Eu falei Eu não falei 108 Falei da gosto 108 Falei 108 Falei 108? Falei 108 mesmo Falou Eu vou ver aqui depois Grava essa parte de novo Vai dar ghost Então galera Não quis dizer da ghost Não Não quis dizer Eu não sei Da ghost Vai ficar o link Aí se você quiser jogar Lá com a gente Lá no mesmo server Ajudar a gente lá Parece que a galera Vai jogar Tava vendo lá No grupo Os caras vão jogar aqui É, tem uma galera Que vai entrar E tem uns mods Lá no servidor Olha, tem uma base Grande aqui em cima Então tá Só isso mesmo Não tem mais o que mostrar Aqui Só a descrição Encontrou o server Na lista Não Não É Vou finalizar o vídeo Então Beleza É Beleza galera Então Obrigado aí Falco Alto Valeu Valeu Thiago Falou galera Até a próxima Galera Então Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Eu vou morrer agora E Valeu É só isso mesmo Obrigado Por ter assistido Tentamos aí Mas não deu Nem culpa nossa Mas fazer o que Então Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Até a próxima Fumos